Música Na sessão ordinária desta quinta-feira os parlamentares analisaram o projeto que determina que servidores públicos ativos ou inativos tenham a possibilidade de autorizar ou não o desconto na folha de pagamento de valores destinados à pensão alimentícia seja ela definida por decisão judicial ou acordos informais O texto do deputado André Correia estabelece que o servidor deverá fazer uma declaração escrita informando o percentual a ser descontado Só será possível descontar até 30% dos valores brutos recebidos O texto substitutivo acolheu emendas da deputada Marta Rocha e agora segue para a análise do governador A gente não pode admitir que uma decisão judicial seja autorizada o seu questionamento por uma manifestação de um servidor que a mera manifestação desse servidor faz com que a decisão judicial não seja respeitada Então esse é o primeiro tema O segundo tema é o aceitar nesse projeto que os acordos possam ser informais sem apresentação de nenhum documento da anuância das partes Então como é que eu aceito um acordo informal mas que eu não tenho qualquer comprovação Então a fala do servidor, daquele que vai pagar a pensão por si só é suficiente O que também não está correto A outra questão é admitir os acordos extrajudiciais Mas a gente sempre faz valer as decisões por exemplo já existentes como a lei Magueda Penha Em que no meio da primeira audiência a juíza na medida protetiva pode decretar o pagamento antecipado A garantia de um alimento provisional Isso não era acolhido, então a gente faz valer essa decisão E por último o nosso entendimento de que ainda que o desejo do autor fosse apenas dar serenidade e informalidade Mas há uma nota da Defensoria Pública que nos alerta que essa condição de permitir essa liberalidade vai colocar em risco as mulheres vítimas de violência Que serão sem dúvida nenhuma intimidadas para que aceitem esse tipo de acordo extrajudicial Também pode ser alterada a lei que criou o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o FEIS A proposta do deputado Valdeque Carneiro determina que 10% dos recursos do fundo devem ser executados pelo Instituto Rio Metrópole Órgão Estadual de Gestão da Região Metropolitana O valor deve ser empregado na construção de habitações de interesse social na modalidade autogestionária Ou seja, administrada por associações ou cooperativas com experiência na área O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador Nesse projeto nós quisemos aproveitar um conceito que já existe e que já funcionou muito bem Uma política nacional de habitação de interesse social, foi Minha Casa Minha Vida Que tinha uma vertente conhecida como entidades Que era a vertente que financiava projetos habitacionais de cunho popular Que eram concebidos e executados pelos próprios movimentos sociais que comprovassem a expertise técnica e que eram fiscalizados pelos órgãos técnicos de controle Isso funcionou muito bem, não só porque essas moradias foram construídas, como se comprovou que essas moradias foram construídas a custo muito menor Que aquelas que foram construídas pelas empreiteiras convencionais dentro da mesma política pública, do mesmo programa Minha Casa Minha Vida Então o que nós quisemos nesse projeto foi, antes de mais nada, introduzir esse conceito na legislação habitacional do nosso estado E ao mesmo tempo aproveitar o projeto para fortalecer o conselho gestor do FEIS, do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social E a debutada Mônica Francisco quer incluir no currículo das escolas públicas da rede estadual a educação climática A disciplina abrangerá temas como aquecimento global, sustentabilidade, biodiversidade e alterações ambientais Justiça climática, povos originários, história dos movimentos climáticos, poluição, integridade da biosfera, entre outros O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei